Bom, voltamos agora com os ganhadores e ganhadoras da noite de hoje. Eu e o Ricardo separamos aqui cinco prêmios, é um kit de cheque de teatro com seis ingressos, um par de ingressos cinemar com cine... Com reprim e pipoca, isso é o melhor. Um par de ingressos para a peça Emanuel à luz de Chico Xavier no Teatro Fernando Torres, uma bolsa de couro da MP Couros que você deu aqui para a gente sortear e um kit boticário. Então vamos lá, Ricardo. Quem que ganhou? Vamos lá, vou ler o primeiro e você vai lendo os outros. Beleza. Primeiro ganhador aqui do cheque de teatro é Misael Marques de Oliveira, do Banco Santander, associado desde 2005. Parabéns. Epa. A segunda foi Tatiane Figueiredo Rosa, ela ganhou um par de cinemar que não esqueça que é com refri e pipoca. Ela é do Itaú Unibanco e associada desde 2013. Muito bem. O ganhador do par de ingressos foi o Márcio Machado Santiago Mercês, do Banco Santander, associado desde 2018. Parabéns. Agora olha, quem ganhou a bolsa de couro, olha que bacana. Ana Lúcia dos Passos Faria, ela é do Santander e é associada desde 2003, 16 anos. Parabéns. Parabéns, que legal. E o último ganhador aqui do kit Boticário é o Aparecido Alves de Araújo, do Banco Santander 2011. A gente estava comentando aqui no sorteio que o pessoal do Santander merece, está fazendo uma luta muito bonita aí, contra a abertura do trabalho aos sábados, né? Isso mesmo. O banco diz que é um chamado ao voluntariado, a gente questiona, né? Dá para fazer voluntariado em outras questões, em outros dias, não no local de trabalho, né? Para outras questões sociais. Os bancos têm muita grana, eles já lucram muito, cobram muitas tarifas, eles podem ajudar de outras formas, né? E não solicitando a nós, trabalhadores bancários, que façamos voluntariado com o nosso tempo útil, que a gente deveria descansar e cuidar de outras coisas, né? Não, na agência, a gente trabalha, tem um monte de ONG para a gente fazer um trabalho voluntário, né? Exatamente. Ricardo, é... Ah, posso lembrar de duas coisas bacanas? Pode, pode. A gente estava conversando com os bastidores também falando que tem umas movimentações legais na base que são em relação ao aplicativo e ao nosso recadastamento, né? E ao nosso recadastamento, porque olha só que bacana. Primeiro que o sindicato lançou o nosso app. É muito simples, chama Bancários Clube de Vantagens. E olha que joia, ele é dividido pelos temas. Tem de academia, tem bolos, até casa de bolo a gente tem. Tem consultoria, escolinhas para filho, universidades, tem cursos, cursos específicos para bancários, que é CPA 10, CPA 20, o CEIA, matemática financeira. O bancário, ele baixa e daí na rua ele pode consultar. Isso é muito bacana. Para iPhone, vai levar mais uns 10 dias, mas para quem tem sistema Android, já pode baixar e já pode utilizar. E uma outra coisa bacana, nós focamos o sistema do sindicato e a gente está recadastrando os bancários associados. É muito simples, você com a sua funcional do banco, por exemplo, a Neiva é do Banco Bradesco. Ela entra lá com a funcional do Banco Bradesco, coloca o Banco Bradesco, abre a tela com seus dados. Vê lá se está certo o endereço, se está certo o seu telefone, seu e-mail, dê o OK. A hora que você dá o OK, gera um número de protocolo que vai para uma urna concorrer a um monte de coisa legal. iPhone, viagem de 5 mil reais, televisão de 43 polegadas, dezenas de Cinemark. Então, além de você estar com o seu cadastro atualizado com a gente, os prêmios bacanas. Tem uma promoção que é do Rock in Rio, né? Que para você concorrer você precisa estar cadastrado, precisa estar inscrito no YouTube e é bem legal também. Muito bacana, né? Muito bacana. Aliás, toda semana, se você entra no nosso Face do Sindicato, que é o Sindicato dos Bancários de São Paulo, é muito bacana. Porque a gente tem conseguido várias peças, vários shows, até teve a Ana Vitória, que eu queria muito ter ido. E para o bancário concorrer é muito fácil. Ele coloca lá a hashtag 96 anos de luta, coloca lá o seu nome, por exemplo, Neiva dos Santos, Banco Bradesco e tal funcional, já concorre. Sabe o que está acontecendo? Os mesmos bancários estão ganhando sempre, porque é o cara que já fica ligado no nosso Facebook. Na notificação. Na notificação, vai lá e coloca. Então, você bancário, vai lá e coloca. Hashtag 96 anos de luta, os seus dados e concorre. Acompanhe, porque o Sindicato, além de trazer informações, além de trazer defesa como essa série do Santander, da gente trabalhar de segunda a sexta e trabalho voluntário em uma ONG e voluntário ainda, a gente ainda tem prêmios, porque a gente está completando 96 anos de luta. Por isso que o bancário tem tantas conquistas. Nossa, vale refeição, alimentação, seis meses de licença maternidade. Ah, e licença paternidade de 20 dias, que você pode fazer o curso aqui com a gente. Uma coisa que o Ricardo falou que é bem legal, você que também já ganhou, ajuda a gente a divulgar para outros bancários. É muito legal o prêmio, mas a nossa intenção é que mais pessoas nos vejam, mais pessoas recebam as notícias do Sindicato, não só essas de sorteio, de diversão, de lazer, mas principalmente as questões de organização, de como a gente se organiza para fortalecer os nossos direitos, para não perder nossos direitos, para garantir novos. Então é muito legal que a gente atinja mais pessoas, para que a gente possa conversar, trocar ideias, pensar como fortalecer a organização, pensar como evitar que alguns ataques se consolidem, porque nós estamos em uma época muito difícil de ataque aos nossos direitos, e a gente precisa de muita gente junta, bem informada, ou pelo menos debatendo ideias de forma, com argumentos sólidos. Então é muito legal que você se inscreva. Ricardo, eu agradeço muito a tua presença. Ah, eu que agradeço. Muito bom. É muito bacana. A prêmio para bancário é muito bacana, né? É, eu espero que o pessoal tenha sua base e compartilhe esse programa, se inscreva nas redes sociais e ajude a gente a levar as nossas propostas, as nossas dificuldades de ação, mas a nossa importância de mobilizar para garantir mais direitos, né? Que é o que a gente faz. Preservar o que a gente já tem, que é muito. A nossa convenção coletiva é maravilhosa. É uma das melhores que tem das categorias aí que existem no Brasil. É isso aí. Então um abraço, até quarta-feira que vem. Tchau.